E aí galera do blog Rei dos Games, também do blog HG Elite Quem não conhece esses blogs e tá assistindo o vídeo no meu canal Os links estão na descrição Visita o blog dos caras, segue no Twitter, me segue no Twitter também E vamos aí, o vídeo de hoje, vocês né, lógico, já viram aí Twisted Metal para o Playstation 3 Vou fazer uma pequena demonstração no modo treinamento aqui Porque, sendo sincero com vocês, eu sou muito ruim, eu tô muito ruim nesse jogo Eu jogava na época do Play 1 e tal, mas não sei porque eu tô muito ruim Agora né, porque eu joguei e joguei uma partida offline, mas nossa, eu tô muito ruim E esse aqui é o legal que tem helicóptero, antes não tinha né Vou pegar essa moto aqui que é muito louca Então vamos lá pro treinamento, mostrar pra vocês aí E se der tempo, ainda nesse vídeo eu faço uma partidinha offline aí Pra vocês verem como eu sou ruim e como o jogo é legal Se não der tempo, eu faço outro vídeo Então vamos lá Aí ele fica mostrando os botões que você tem que apertar E tem que fazer as ações três vezes Pra você poder partir pra próxima fase do treinamento Aqui o gas, que é o acelerador né Pra quem já jogou, pra quem vai baixar e vai jogar sem mexer nas opções Se o acelerador é o X, se eu não me engano Eu mexi nessas opções aí, porque eu mudei pra um jeito que eu acho melhor pra jogar Pra mim né Então acelerei uma, duas, três vezes Beleza Turbo, tem que apertar duas vezes rápido o botão do acelerador Também tem que fazer três vezes Brecar é o L1 Estranho né, mas O outro jeito que tava configurado eu achei mais estranho ainda O break e a ré são em botões diferentes Meio difícil isso nos jogos hoje em dia né Tem turbo pra dar ré também Vamos lá agora Agora esse turbo dash acelera assim e mexe com o controle pra frente Vamos ver se eu até mostro pra você que eu quero Segura o R2 Deixa eu acender a luz aqui pra mostrar melhor Porque é o incrível disso que no Xbox não tem Esse aqui, esse controle tem sensor de movimento Então você segura o R2 Faz assim pra dar o turbo Vou bater, vou bater Mas tudo bem Apaguei a luz de novo, é assim que funciona Vamos dar uma ré aqui Como que é ré mesmo? Assim Então pá Agora pular Como que pula? L1 e L1 Tipo um Mario, sabe? Tipo um Mario Kart Onde você pula Curva Fazer a curva de um jeito mais Mais fechado assim, mais rápido Sai de arma Aqui no caso quadrados aqui tem uma metralhadora Acho que todos os veículos se não me engano quadrados é metralhadora Agora aqui pra circular os objetos ali embaixo Triângulo vai pra um lado, bolinha vai pro outro Pra selecionar as armas especiais A arma principal aqui é a X No caso tá selecionada essa daqui Ele vai tacar E vai entregar o sinal do Destroy Ele vai tacar essa Moto Moto CR Então vamos lá Alternative Fire Selecionar a arma especial Clicar o R3 Mirar E apertar X Legal Aí tem que apertar L3 ou R3 pra explodir Vamos lá Aqui Grudou Explodiu Aqui Grudou Explodiu Ah, achei que ia destruir essa placa Que pena Agora Como que sai desse modo aqui? R3 também Agora apertar o direcional pra cima é o Freeze Direcional pro lado é o escudo Não sei se vocês perceberam aí a moto brilhou vermelho É o escudo temporário Fogo Fogo traseiro Tem que mudar de arma aqui Porque essa não faz o fogo traseiro Essa também não é outro jeito Essa faz Então, é assim Drop Mine Mina Deixa uma mina no meio do caminho Mina Câmera Pressiona Select Vou mudar de câmera Beleza Então esse foi o treinamento Tem uns 5 minutos e pouco aí de vídeo ainda Vamos ver se eu consigo jogar uma partidinha online Acho que sim Porque eu sou muito ruim Eu vou morrer logo Então vamos lá Qualquer start pra terminar Beleza Kit Aí eu vou escolher um veículo assim Um pouco mais resistente Pra jogar offline agora Agora porque vamos ver se eu aguento um pouco mais tempo vivo Aí terminou a demo e ele mostra o que tem no jogo O jogo vai ser lançado Eu não lembro que data Eu vou colocar na descrição do vídeo também se eu lembrar Beleza One Player Challenge Vamos escolher um carro que tem bastante armor Em si Não sei se vocês conseguem ver o armor O que mais tem arma Acho que é esse caminhão Esse aqui é rápido Tem umas armas fortes Vou pegar esse aqui Que vai ser o mais resistente Aí tem como escolher o motorista Que tem o O Palhaço Escurso As caveiras As bonecas Holy man Tipo sei lá O Priest Não O padre Vou colocar os palhaços aí Que é o mais da hora Então galera Lembrando mais uma vez Confira um blog aí O link tá na descrição do vídeo Blog Redes Games Blog HG Elite Me segue no Twitter Segue os blogs no Twitter também Então vamos lá Pá 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 Uh Loucura Deixa eu distanciar um pouco mais a câmera Ai Tá mirando em mim Sai Como que faz? Não tem nenhuma arma Aqui Shotgun Ah Já voei Cadê Toma esse míssel Cadê Deixa eu mirar Deixa eu tacar míssel nele Toma outro míssel Vai 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 Pula Uh Pulando em cima dos malucos Que loucura Vamos lá dar um tiro De shotgun Vamos ativar a arma especial Desse negócio Como que é Ué Não ativei a especial Ah que droga Nossa Falei pra vocês Sou muito ruim Nesse jogo Ui O que é aquilo Que eu soltei Ui que louco Uma bomba Vamos ver aqui Vamos Nossa que isso A arma especial A arma especial Available Que que é Ah minha arma especial Parece que atira sozinho Ou sei lá O que que é Mira automaticamente Dos carinhas Acho que é isso Minha arma especial Legal Que que é isso O cara vai morrer Vamos Pula Pulando maluco Nossa Tô aguentando bastante Mas outra vez que eu joguei Não aguentei nada Bom vamos lá Pra quem não sabe Eu já investi um pouco de grana Aí No canal Comprando essa câmera Que eu tô usando Pra filmar Que filme em HD Porém não muito bem Certo Não o que eu esperava Mas bem melhor Do que a outra Que eu tinha Porque essa é semi-profissional Outra que eu tinha Era uma compacta Que filmava até 480p só E Tô querendo juntar uma grana aí Pra comprar uma placa de captura HD Boa Uma Halpaug Ou a Vermedia Game Capture HD Qualquer uma dessas duas aí Pra mim tá bom E Eu queria também Eu preciso de um pouco de incentivo Porque assim Eu tenho pouco inscrito no meu canal Então quem tá assistindo aí E não for inscrito ainda Faz o favor de se inscrever Recomendo pros amigos Dá uns RT Lá Nas minhas mensagens no Twitter Pra ajudar a divulgar meu canal Porque Pra me incentivar É fazer mais vídeos Porque eu gosto pra caramba De fazer vídeos Só que Eu não Tive um crescimento grande Em inscritos Nesses Últimos tempos Nesses vários vídeos Que eu fiz Então eu Preciso de um pouco De incentivo Assim pra comprar A placa de captura Porque Se eu quiser Eu junto dinheiro e compro Mas Se não tiver muito inscrito Não adianta nada Vai ser dinheiro perdido Então eu vou Encerrando o canal por aí Quem gostou Clique em gostei Como eu já disse Pra me ajudar Me incentivar E valeu aí É isso aí galera Abraço E valeu aí E valeu aí E valeu aí